Meus queridos amigos, antes de começar o vídeo de hoje, um recado que acho que vocês vão gostar bastante. Teremos dois novos quadros no sexto round, mas só quando chegarmos a 300 mil inscritos. Faltam menos de 2 mil, já batemos 298 mil nos últimos dias. Então, vale ajudar da forma que for. Se você assiste o sexto round e não é inscrito, faz uma conta aqui no YouTube e se inscreve. Se você já é inscrito, pega o celular da sua esposa, da sua mãe, do seu amigo e se inscreve no sexto round. Vale fazer fake, vale tudo, vale qualquer coisa para chegarmos a 300 mil inscritos. E nesse momento, eu vou soltar aqui, às sextas-feiras, o Documento Queixo, um quadro novo com o Lucas Carrano e o Inimigos Entrevistam, que é um quadro de entrevista que vocês estavam pedindo há bastante tempo aqui no canal. Para entender o que é o Documento Queixo e o Inimigos Entrevistam, eu acabei de soltar um teaser aqui no canal que você vai conferir depois que sair dessa resenha. Eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar. Beleza? Fiquem ligados e nos ajudem, por favor. Vamos à resenha. Eu não vou dizer aqui que John Jones vs. Steve Miotic é uma luta cagada de urubu, que nem Habib Nurmagomedov vs. Tony Ferguson, porque ela, de fato, não caiu cinco vezes. Mas pelo tempo gasto para sair do papel da primeira vez, o insucesso, e agora a possibilidade de não dar certo novamente, está ficando tão frustrante quanto. A informação quem traz é o tio Chelsonin. Segundo suas fontes, Jones vs. Miotic está muito próximo de cair, porque, novamente, a empresa encontra dificuldades para negociar com o bombeiro. Detalhe 1, a luta seria só para novembro, então não dá nem para dizer que é problema de tempo. Detalhe 2, o cara não luta desde março de 2021. Em novembro, o Miotic vai estar com 42 anos e somando dois anos e nove meses de inatividade. Essa não costuma ser uma excelente combinação. Assim, até que faz bastante sentido ele pedir mais grana, né? John Jones vs. Gilgane já vendeu um milhão de pacotes pay-per-view, o Miotic deve vender ainda mais, e a gente está num momento em que o adversário do Enganou na PFL vai fazer dois milhões de dólares garantidos. Pensa só, se o Miotic dá um jeito de se livrar do UFC, o que é difícil, faria a maior bolsa da carreira no evento concorrente, na trilogia com o Francis. Só que aquele negócio, se pedir um preço que o Dana White não quer pagar, pode ser vida que segue e oportunidade perdida. O curioso é que aqui no canal bati várias vezes na tecla de que o Jones, esperto do jeito que é, jamais enfrentaria o seguir Pavlovich. Quem é o Pavlovich? Nocauteador visceral, bem mais jovem, da nova geração, anônimo e perigoso, e que representa altíssimo risco e quase nenhuma recompensa. Falei aqui, sim, pro Jones seria Steve Miotic e aposentadoria como o maior de todos os tempos. As únicas exceções seriam superlutas absolutamente improváveis, tipo Daniel Cormier saindo da aposentadoria, Brock Lesnar saindo do Telecatch, ou o retorno do Francis Enganou. Só que eu não tava contando com a possibilidade da luta com o Miotic Melay de novo, e Jones encontrar um verdadeiro mato sem cachorro. Porque sem o descendente de croatas, ele, que já tá fazendo camp, não tem como simplesmente se aposentar. Já disse que lutaria mais uma vez, ficaria feio sair de fininho dependendo da cara do freguês. E nesse cenário em que Steve segue pedindo mais alto e o Dana White perde a paciência, não há qualquer outra alternativa a não ser John Jones versus Sergei Pavlovich. Agora, na próxima rodada. E aí, meu camarada Jones, a contra gosto terá que matar no peito o Russão. Matar no peito, alto risco e baixa recompensa. Será um pay-per-view menor, ou seja, menos pessoas assistirão, e tem potencial pra ser a luta mais difícil do Jones até hoje, porque o Pavlovich tem 31 anos e tá no auge físico e técnico. Agora, também não é só má notícia, porque, por outro lado, o americano tem a chance de vencer o mais letal, um dos melhores, né, ou talvez o melhor da nova geração dos pesados. Em relação ao legado, ele vai poder dizer que não voltou pra pegar veterano de saída, pegou os melhores do momento, né, Pavlovich e Cyril Gane. Eu acho que a luta não caiu até agora, o Dana White não chutou o balde, porque o Jones quer porque quer o nomezinho do Miotic no cartel, né, poder dizer que já venceu o melhor peso pesado que o UFC produziu. Agora, se o Dana chutar esse balde, sendo muito sincero, acho um casamento ruinzinho pro ex-campeão dos meio pesados. O pessoal se esquece porque a gente não vê muito no MMA, mas a base do Pavlovich é o wrestling, luta greco-romana, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o combate sambô. Ele pegou o boxe e se apaixonou pelo nocaute já adulto, depois serviu o exército. Você pega as primeiras vitórias dele no evento russo Fight Night e tem uns mata-cobras de balada bizarros ali, né, e a maioria das vitórias foram por nocautes técnicos via wrestling e ground-upounds. A gente tem que entender que a única derrota dele no MMA até hoje, pro Alistair Overeem, é muito difícil de ser replicada. A queda só apareceu porque o Pavlovich tava muito preocupado com o striking do campeão... o striking e a contundência do campeão do K1 World GP. Overeem é, até hoje, o striker mais preciso da história da divisão no UFC. Então, a guarda do russo tava alta e as pernas desprotegidas. Foi aí que veio a queda. Eu sei que a defesa de quedas ali ficou parecendo que seria um problema, mas foi 100% timing. A prova veio depois contra o Curtis Blade, que no papel é um wrestler melhor até que o John Jones. Ele tentou duas vezes e nem mexeu o russo, que rechaçou as quedas só na quadrilzada. Aviso a vocês, quem tá achando que o Jones vai tratar o Pavlovich como o Gani, pode tirar o cavalo da chuva. O francês é semileigo na luta agarrada. O russo vem dela. E uma vez na trocação franca, é óbvio que o peso pesado natural, com o punch descomunal, e que ainda por cima é agressivo e corajoso, gosta sempre de estar na distância do boxe, vai levar vantagem. O Jones ganhou bastante peso, é verdade. Mas ainda não sabemos se, um, adquiriu punch de peso pesado, e dois, tem queixo pra segurar, aguentar a sapatada desse malandro. Então, sinceramente, acho que Pavlovich é hoje o pior casamento possível pro Jones. E se o Miotic não amolecer na mesa de negociação, estamos indo pra essa direção. E como avisei no início do vídeo, estamos nos aproximando perigosamente dos 300 mil inscritos. E haverá novidades aqui no canal, assim que isso acontecer. Dois quadros novos estão chegando. Então, por favor, me ajudem nessa missão de bater os 300 mil, pra eu poder soltar logo esses pilotos que eu já gravei. Tem três pilotos de um quadro, tem quatro pilotos de outro quadro. A gente quer soltar pra vocês, mas primeiro, por favor, façam a parte de vocês e nos leve até esses 300 mil, por favor. Pra entender quais são esses quadros, o que vai acontecer, você clica no link aqui em cima. E aqui embaixo, você vê a resenha de ontem, que foi sobre Israel Adesanya versus Jamal Hill. Uma luta que pode rolar valendo cinturão até 93 quilos na Austrália. Pra entender toda essa treta, clica aqui e confere. Vamos lá, sexto round, 300 mil inscritos. Tá muito perto, faltam menos de 2 mil e conto com a sua ajuda. Até amanhã e um grande abraço.